E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ness. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Sony, sobre o Playstation e sobre um problema aí, hein, Biondi? Vem controvérsia aí, hein? Aparentemente, quer dizer, aparentemente não, né, Biondi? Porque é fato. É fato, já foi anunciado aqui. Uma notícia, né, que chegou aí, pegou todo mundo de surpresa a respeito do jogo Marte's Dead. Esse jogo, Biondi, olha só que interessante. Ele será lançado no Playstation, no Xbox e no PC. Só que existe uma diferença aí entre as versões. A versão do Playstation, e é exclusivamente a do Playstation, nenhuma outra versão vai sofrer isso daqui. A versão do Playstation será censurada. Sabe por quê, Biondi? Porque aparentemente o jogo é muito violento. É, é isso aí, é uma piada, né? É uma piada. A Sony, empresa por trás aí, né, do melhor jogo de todos os tempos, The Last of Us 2, tá querendo aí, querendo não, né, vai censurar o jogo de uma outra empresa, né, não é uma empresa da Sony, vai censurar o jogo dessa outra empresa com base nisso daí, de que o jogo é muito violento, né, tem cenas perturbadoras. Bom, aí eu te pergunto, Biondi, tem coisa, né, tem cena mais perturbadora do que a Hebe levando uma enrabada por trás ali? Ou eu tô ficando louco? Ah, cara, eu duvido muito. Cara, assim, eu parto do princípio que, assim, nem deveria existir censura nenhuma. Tipo, nenhuma mesmo. É, seja censurar a Hebe sendo enrabada, seja censurar a L degolando 500 mil pessoas ao longo do jogo, seja um joguinho aí que eu nem sei se vai ser bom, provavelmente não vai ser tão bom assim, é... Cara, não importa, eu acho que não tem que ter censura nenhuma, eu acho que... Mano, tá lá na porra da capa do jogo, no anúncio, lá tá de classificação, é pra adulto, cara, pra adultos, não é um jogo pra criança. Então não tem que ter censura nenhuma, o adulto decide se ele quer ou não consumir o produto, entendeu? Se ele quer consumir a obra. E o que tiver lá dentro, meu irmão, tá valendo, porque foi um adulto que escolheu consumir aquilo, então acabou, chega, não tem mais conversa. A discussão acaba aí, o que eu acho, no mínimo, interessante, é que a Sony é um tanto quanto hipócrita com essa coisa de censura dela, né? Porque, assim, ela tá censurando esse jogo aí, né, o Marta is Dead, porque ele é muito violento. Sendo que The Last of Us 2, que é um dos grandes exclusivos dela aí, também é violento pra cacete. God of War também é super violento, sempre foi. Ah, ela censura uns jogos japonês lá, porque, ai, tem uns negócios meio, ai, sexualizados, não sei o quê, mas... De novo, The Last of Us 2 tem uma cena de sexo explícita, da Abby sendo enrabada lá. Então, assim, cara, sei lá, eu acho que dois pesos, duas medidas, né? Uma coisa pode, outra coisa não pode. Eu acho que tinha que poder tudo. Sem dúvida, Biondi, sem dúvida, falou tudo. Eu sou da mesma teoria. Não é pra censurar nada, absolutamente nada. Consome quem quer. Consome quem quer, simples assim, né? Ou seja, agora, né, agora a gente aqui, nós adultos, a gente precisa aí de uma empresinha de merda, falar pra gente o que a gente pode ver, assistir, jogar ou não. É a mamãe Sônia aqui que vai ensinar pra gente o que pode. Ah, isso pode, isso não pode. E como você falou, né, Biondi, assim, a censura em si já é um problema. É um problema. Agora, você coloca em cima disso aí, a hipocrisia da Sony, aí, meu amigo, aí não tem, não tem, não tem como você querer argumentar o contrário, de que a empresa não é uma merda. É, pelo menos nesse sentido. Tem outros sentidos também, né, vários outros que a gente já citou aqui. Mas nesse sentido, agora, né, na questão aqui de fazer alterações, de censurar, a empresa é uma merda. É uma merda. Essa é a verdade. Vai chorar, fã boiolózinho, só porque estamos aqui falando, né, da sua empresinha? Pode chorar, pode chorar. Aqui ninguém vai se importar com isso daí. É uma merda mesmo, né? E aqui, eu tô pegando aqui a matéria, Biondi, do gamevício.com. Bom, como eles mesmos noticiaram aqui, não é de hoje que a empresa vem realizando censuras em jogos de terceiros. A palavra-chave aqui, né, Biondi, é terceiros. Assim, se fosse um jogo de um estúdio dela, responsável, né, a Sony sendo responsável por esse estúdio, aí tudo bem. Aí é outra conversa. A censura, né, seria errado também. Mas aí, né, tá no direito dela. Ela decide o que entra ou não no produto final. Agora, é um jogo que não tem nada a ver com ela. É um jogo de terceiro e os caras querem meter o dedo ali. Então, assim, ridículo. Ridículo. E olha só, Biondi, né, que eu não sei exatamente quem falou isso daqui, né. Eu sei que é algum representante do jogo, né, que saiu ali o anúncio oficial. Pelo menos aqui no Game View, isso não aparece o nome da pessoa que falou. Mas ele fala assim, ó. É com tristeza que precisamos modificar a experiência nas versões de PlayStation 5 e PlayStation 4. Com alguns elementos não mais jogáveis. Então, veja só. Não é aquela censura, né. O cara falou um palavrão, coloca um bip ali, né. Ou aparece uma cena, né, vamos borrar a imagem, a cena ali. Não é. Vão ser removidos elementos do jogo. Então, assim, o jogo não vai vir completo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Você que vai decidir, né, comprar... Você que gosta, primeiro, você que gosta desse estilo de jogo, né, jogo ali de terror. Você que vai decidir, né, decidiu comprar esse jogo nos consoles da Sony, você vai receber um produto incompleto. Você vai receber menos do que você está pagando. Menos do que as outras pessoas, os outros clientes, nas outras plataformas estão recebendo. Então, assim, é deprimente, né, Bion? Deprimente. É bizarro ver uma empresa fazendo isso daí, como eu falei, censurando em um jogo de terceiro. E não é uma simples censura de imagem ou som. É uma imagem de elementos, né. Partes do jogo que não vão estar disponíveis. Falar mais o quê? Indefensável, né, Biondi? Indefensável. É, pois é, cara. É justamente isso aí que pega mais ainda, né. Porque, geralmente, quando eles fazem alguma censurinha nesses jogos japoneses e tal, é tipo alguma coisa de alterar a imagem, de colocar roupa onde não tem, de colocar uma censura aqui e ali, mudar o ângulo da câmera. Mas não, aqui é realmente uma mecânica inteira de gameplay que simplesmente vai sumir do jogo porque a Sony achou muito perturbador. Meu Deus. Oh, meu Deus. Esse jogo de terror para adultos é perturbador demais para o meu público. Deixa eu proteger eles aqui. É foda, né, cara? É foda. É ridículo. E, de novo, né, o problema maior ainda, né, que isso já é um problema, mas o problema maior ainda é que quando é jogo deles, eles deixam rolar a vontade. Violência, sesgo, tudo. Tudo. Então, assim, essa hipocrisia é foda, né, cara? E é foda, velho. Porque, assim, existia uma maneira muito mais simples de resolver isso daí. Eu lembro que quando o Call of Duty Modern Warfare 2 lançou, eu não sei se você lembra daquela missão no aeroporto, que você sai metralhando, se viu para tudo quanto é lado. Opa, claro. Cena clássica, né? Exato. Então, assim, nesse jogo, logo no começo, tinha uma opção de você pular essa missão. Tinha um prompt, né, que falava, ó, existe uma certa missão que tem conteúdo que pode ser perturbador para algumas pessoas. Você quer pular? Você fala que sim, sim. Você fala que não, não. Eu acho que isso daí seria, tipo, o meio termo aí, né, perfeito para resolver essa questão aí, velho. A Sony acha isso aqui muito perturbador. Não censura de vez, então. Já que o problema é esse, fala, ó, vocês têm que colocar aqui a opção para o jogador para eles poderem tirar essa mecânica ou não. Simples. Aí você deixa a cargo de cada um o que eles querem fazer ou não. Se eles querem censurar, se eles não querem censurar, foda-se, entendeu? Isso fica a cargo de quem comprou o jogo, de quem pagou para ter o jogo. Mas não, a Sony é a mãezona, né, precisa proteger os consumidores dela, né, tipo, que nem no crossplay, né, que nós precisamos proteger a experiência dos jogadores do Playstation, né, depois a gente foi ver que, na verdade, não tinha nada a ver, né, que eles, na verdade, ficavam cobrando uma grana para ter crossplay na plataforma deles e dificultando de tudo quanto é jeito só para poder ganhar um a mais ali por fora. Mas, enfim, a questão é, cara, por isso que a gente fala, velho, olha só, aí, tipo, vem nego chamar a gente de fanboy porque a gente só critica a Sony, mas, mano, é mais outra coisa, é mais outra cagada que só a Sony está fazendo, dentre todas as plataformas. Só a Sony está fazendo essa cagada. Ah, mas é Nintendo, não sei o quê. Mas, irmão, esse jogo não está saindo para nenhum console da Nintendo, até porque não é o tipo de jogo que quem compra um console da Nintendo vai querer jogar, para começo de conversa. Então, assim, não começa a colocar a Nintendo nessa conversa porque a Nintendo não está nessa conversa. A Nintendo está em outras conversas. E aí a gente pode começar a meter o pau nela naquelas outras conversas, mas nessa conversa específica aqui está só Playstation, Xbox e PC, que são as plataformas em que o jogo vai sair. E de todas as três plataformas, a única que tem essa viadagem de censura é a plataforma da Sony. E você quer que a gente faça o quê? Você não quer que a gente critique, que a gente finge que não está acontecendo. Sendo que é uma coisa, velho, que lá fora está todo mundo metendo o pau. Eu já assisti uns seis, sete vídeos diferentes de um monte de produtor de conteúdo gigante que está criticando essa palhaçada da Sony, criancice da porra. Ah, velho, sinceramente, vai, é indefensável isso. É uma coisa, assim, besta, sabe? É uma coisa muito besta. Essa é a pior coisa pra mim também, eu acho. Além de tudo, é um negócio tão banal, sabe? Não tem motivo pra ter esse tipo de coisa. Não tem motivo. E, assim, se é pra colocar, então deixa a opção pro cara que comprou o jogo. Quer censurar ou não? Sim, ok, beleza. Foi ele que escolheu. Se não, meu irmão, deixa. Deixa, libera. É um adulto jogando aquela merda, sabe? Porra, mano, é foda, viu? É foda. Ai, mas se for uma criança, não sei o quê. Meu irmão, não vem com essa porra. Não vem com essa porra. Não vem com essa porra. Se fosse assim, tinha que censurar tudo. Tinha que censurar tudo. Todos os filmes, todas as músicas, todos os jogos, todos tinham que ser censurados. Porque existe a possibilidade de que seja uma criança que está consumindo um produto, uma obra de arte inapropriada. Meu irmão, quem tem que fazer esse controle aí são os pais. Não fica transferindo a responsabilidade de cuidar do filho pra alguma empresa. Quem tem que cuidar disso daí é quem fez e quem está criando o filho. É isso. Então, mano, indefensável. Não tem argumentos para defender essa atitude tonta da Sony. Tonta, tonta, tonta mesmo. E é uma coisa que mancha a empresa justo no lançamento de um dos grandes exclusivos deles agora desse ano, que é o Horizon novo, que está todo mundo elogiando, está todo mundo falando bem, recebendo um monte de nota boa, tanto do público quanto do público não, porque o jogo ainda não foi lançado. Mas assim, até os produtores de conteúdo independente, que não tem rabo preso com ninguém, eles também estão falando bem. E eu tenho certeza que o jogo é bom, porque o primeiro também foi bom. Enfim, a guerrilha parece que se achou bem com essa franquia. Mas a questão é, podia estar assim, a gente podia estar aqui elogiando a Sony. Porra, a Sony que da hora, um exclusivo legal, que bom, que bom, um exclusivo legal. Não saiu um exclusivo ruim, que é difícil, porque os exclusivos da Sony são geralmente muito bons. A gente podia estar só aqui comemorando, mas não, a gente vai ter que criticar também. Por quê? Porque a Sony, sei lá, tem uma minhoca na cabeça dos executivos da Sony. Exatamente, Bianchi. É como você falou, né? É como você falou. Depois o Famboiola entra aqui e fica aí enchendo o saco, chorando, chorando no comentário, né? Igual, um tempo atrás a gente falou também alguma outra coisa sobre a Sony aí. Aí vem aquele Famboiola, aquele Enzo do caralho de merda, chorar. Vocês só falam da Sony. Ó, aqui pra você, ó. Aqui, ó. Ó, imagina o que eu tô mostrando pra você. É que é uma linguiça no meio do seu rabo. Ah, pra puta que eu pari o seu lixo do caramba. E é isso. É isso, tá? A Famboiola aqui não tem vez. Tem vez. Você não tem que estar aqui no Megapunch. Não é pra você. Não é pra você. Vai embora. Vai embora. Gente burra. Estúpida. Incompetente. Sem capacidade de pensar, raciocinar. Não é o lugar aqui, meu amigo. Não é. Vaza. Vaza. Você não é bem-vindo aqui. Então aí tá dado o recado. Mas enfim, Biondi. É isso aí. Tá aí mais uma polêmica com a Sony, né? Fazer o quê? Como você falou. A gente podia estar aqui, né? Queria falar outra coisa. Falar coisa boa. Mas não. É mais uma merda. É mais uma merda. Falar o quê? Vou me ignorar? Vou me ignorar? Não vai ignorar. Porque aqui, meu amigo, no Megapunch, aqui você encontra a verdade. Doa a quem doer. E ponto final. Coloquem isso na cabeça. Mas enfim, compartilha com a gente aí nos comentários a sua opinião. O que você acha disso tudo aí? Concorda, não concorda? Enfim, compartilha aí. Diga qualquer coisa que a gente tá curioso pra ver a sua opinião. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Porque, de novo, é só aqui que você vai encontrar notícia honesta. Opinião sincera. Megapunch é o único canal verdadeiro do YouTube BR. Isso é fato. Isso é fato. Não esquece também de deixar aquele like no vídeo pra fortalecer o canal. Dar aquela moral pro Megapunch. E como sempre, bora conversar, bora debater.